Então nessa ação penal 502-365-32, continuidade de depoimento do Sr. Frederico Marcos de Almeida, Horta Barbosa. O Sr. Frederico, eu lhe interrompi no último, no áudio anterior, o Sr. ia dizendo, o Sr. pode retomar? Sim, a obra teve uma evolução dentro de uma normalidade, não tivemos nenhum, nenhum contratempo, apesar de chuva, pegamos um período chuvoso, durante o período da obra também, eu gostaria de salientar, eu percebi a chegada, tinha um depósito, depositado algumas peças embaladas, numa das varandas da casa sede antiga, e estava com a origem, origem Brasília, fechada, protegida, isso eu percebi, mas eu não vi a chegada de nada durante o período que eu estive lá, na construção, nenhuma carga e descarga eu acompanhei, relativo à chegada de peças, e algo que estivesse fora. Também uma coisa que era importante registrar, que eu fiz, por não ter lá em Atibaia, dentro do depósito, foi a compra dos módulos de banheiro, que eu, coincidentemente, encontrei em São Paulo, numa das casas, e eu acabei entregando as notas aí, eu comprei com o meu CPF, paguei em cheque, em cartão ou dinheiro, e comprei também um material elétrico, que não tinha disponível lá em Atibaia, para que colocasse na obra, e tivesse, pelo menos, um padrão um pouco melhor do que era oferecido lá. Essas notas, eu fiz a entrega, eu não me recordo o quanto. Pelo Norte, Excelência, o Sr. Emi, eu vou apresentar ao Sr. algumas notas fiscais, que foram, que estão juntadas no evento 2, anexo 346 dos autos, o Sr. Certifique para a minha inserção essas notas que o Sr. se refere. Aqui eu tenho umas notas, só para localizar aqui, Telenorte, são todas Telenorte? Telenorte, são sete notas. Na realidade, eu fui lá comprar, de passagem, o arremate da piscina, porque nós precisamos demolir a piscina e recompor, e era uma cerâmica que não existia lá, e eu deparei com esses módulos de banheiro. Então, foi para mim, eu falei com o Aurélio, liguei para ele, se não me engano, foi uma ligação mesmo. Se eu poderia adquirir essas peças, porque economizava pelo menos uma semana na obra, porque é um banheiro pronto. E ele não teve objeção nenhuma, e eu fiz a compra desse material. E o da piscina não, da piscina eu comprei naturalmente, e o da elétrica também eu comprei, mas precisei de aprovação, mostrei que eu ia comprar, são essas notas mesmo. E todas essas compras, o senhor não usou o nome do Odebrecht? Não usei, eu comprei em meu nome, porque aí era o procedimento que eu iria fazer também se fosse em Atibaia, eu iria deixar sem uma nota. A mesma coisa eu fiz, eu comecei usando a primeira semana, os primeiros dias eu usei o carro da empresa, mas a obra funciona como um pool, eu chegava para trabalhar na obra, o carro era utilizado e aplicado na área administrativa, na área comercial e em outras áreas. Então, precisava um carro, vamos colocar, ser direcionado só para a obra, para essa movimentação de ir e vir todos os dias. Então, eu aluguei também um carro em meu nome, paguei no meu cartão e fui ressarcido. Eu recebi o ressarcimento de todas as minhas despesas e continuei tendo o meu salário pago pelo Aquapolo, mas eu cumpri o meu horário do Aquapolo durante o mês que eu permaneci atendendo ao sítio também. Licença, Sr. Frederico, eu queria confirmar com o senhor a nota fiscal do veículo, também juntada no anexo 346 da denúncia. São duas notas aqui, uma fatura, né? Um contrato da Localiza. Da Localiza, esse mesmo. Ele foi alugado em São Caetano, eu pedi autorização em mim para fazer e prestei conta do que eu executei e do que eu utilizei. Tudo foi prestado conta. Sr. Frederico, só confirmar que tem os estratos de cartão de crédito juntados no processo, só confirmar se esses são do senhor mesmo, não precisa se detalhar nos gastos. Qual que é a localização? Evento 2, 346. Ele deve estar inserido algum pagamento aqui nesse extrato. Está meu nome, são esses mesmos. Ok. Sr. Frederico, um depoimento que o senhor prestou anteriormente, você disse que você buscou esse ressarcimento com os recursos da obra mesmo, de forma informal, é isso? Recursos com o EMIR. Ok. Então, a origem para mim sempre foi a obra, sempre foi... Então, você foi ressarcido em espécies, de forma informal? Isso. Ok. Pode prosseguir. Então, aí, eu ouvi, a obra avançou, quando chegou em meados de janeiro, eu comuniquei ao EMIR que a obra estava dentro do que foi apresentado e das necessidades daquele escopo inicial, que a obra estava concluída. Da minha parte, eu não via mais nada por fazer, nós não participamos de nada de mobiliário, de cozinha, nada que fizesse, levasse mobílias, etc. Não, foi uma obra, já existia também, eu esqueci de falar, as portas e tudo, já também já tinham sido contratadas na ocasião, nós aplicamos tudo e a obra ficou pronta. Então, eu falei com o EMIR e ele me liberou. Aí, no meados de janeiro, eu saímos todos desmobilizando a obra, meados de janeiro, e eu fui desmobilizado junto da obra. Então, essa foi a situação lá, meados, mais ou menos, a obra estava afindada. Ok. Só algumas perguntas complementares. O sítio seria em Etibaia, não é isso? Sim. Ok. No depoimento, você tinha informado que o senhor informou para as pessoas de sua confiança, entre elas o engenheiro Paulo Contovics, que a obra seria para o ex-presidente Lula, o senhor confirma? Sim, isso durante o período iniciando, a obra já, eu já coloquei e posicionei. Ok. Além dos pagamentos do depósito Dias, o senhor relatou que Carlos Rodrigo do Prado também foi pago com recurso do Odebrecht, mas não foi o senhor que fez. e sim o Rogério Aurelio, confirma? Não, o Rogério Aurelio não tem certeza se foi ele, eu não vi o pagamento. Tudo bem, mas, desculpa, deixa eu retomar a pergunta. Foi pago com recurso do Odebrecht, mas não foi o senhor que operacionalizou, é isso? Não, não, esse pagamento não. Eu paguei aqueles pagamentos de rotina, em bonificação dos operários, por produtividade, por não teve acidente, por a gente atender as metas que tinha lá de terminar o venaria e tudo, então dava uma pequena premiação para eles em dinheiro, para que eles também tivessem motivados aí para seguir, porque foi um trabalho, de certa forma, intenso. E o restante do dinheiro, o senhor relatou que entregou a espécie, envelope para o senhor Rogério Aurelio, é isso? O Aurelio foi para pagar os materiais, quatro vezes em envelope fechado que o EMI me passou. Eu nunca, eu não conferi esses valores, tá? Ok. Chegava para o EMI, ó, deu 60 mil, 70 mil essa semana, o EMI preparava o envelope e repassava para o Aurelio. O senhor sabe estimar o valor total da obra, aproximadamente, senhor, Frederico? Durante a minha permanência lá, eu estimo em torno de 500 mil reais, a minha permanência. É o que passou, que eu prestei conta para o EMI, que os pagamentos lá vão colocar as despesas fixas da obra, mas os materiais, eu estimo aí que é uns 500 mil reais. Só ratificando a questão do caso Rodrigo do Prado, o senhor tinha relatado o seguinte, que o caso Rodrigo do Prado, ao que sabe, também foi pago pela Debreche, mas o depoente não teve contato direto com isso, é isso mesmo? O senhor conhece o senhor Fernando Bittar ou o senhor Jonas Fassona? Não, não conheço. Silêncio, sem mais perguntas. Você tem de acusação, tem pergunta? Sim, pergunta. Os defensores, tem perguntas? Eu tenho, silêncio. Boa tarde, Frederico. Boa tarde. O senhor me corrija se eu estiver errada, resumidamente, para o que o senhor narrou para a gente, o que ficou a cargo de vocês ali nessa reforma que o senhor narrou seria suítes, piscina e arrematar a sauna, e o senhor Carlos, guarita e galpões, certo? Sim, mas tinha um campo de futebol também que nós fizemos o gramado. Também esqueci, eu falei entre outras coisas, mas tinha também um campo. Mais alguma outra coisa? Que eu me lembre não. Pode ser que tenha ficado, por exemplo, o paisagismo em volta da suíte, da suíte, plantar aquela grama, etc. Faz parte do contexto da obra. Uma coisa que é importante, esse aí foi eu quem desenhou, foi o pergolado que liga a casa antiga a suítes novas. Esse pergolado eu desenhei em perspectiva, à mão, entreguei para o Aurélio, ele me pediu um tempo para decidir, porque foi uma criação na hora, porque eu falei, vai ficar uma coisa esquisita, uma casa e a outra, e sem nenhuma ligação. O pergolado existe, foi feito um projeto meu, desenhado à mão, e ele aprovou. O senhor se recorda como que eram as instalações elétricas? Não da parte que foi construída naquele momento, mas do restante do que já existia? Tinha cabos passantes lá, mas eu não sou eletricista, eu nem conheço, tem um domínio, né? Você sabe dizer se funcionava, se não funcionava? Ah, não sei. Você sabe dizer, acendendo a luz, acendia ou não acendia? Tinha luz lá. Tinha luz. A Odebrecht fez alguma intervenção na parte elétrica que não fosse do que vocês estavam construindo? Não, nenhuma. O senhor tem conhecimento que existia botão de pânico na casa? Também não. Não foi a Odebrecht, então, presumo que instalou isso também? Não, eu não. A parte de metais, de banheiro, enfim, esse acabamento mais pessoal, foi a Odebrecht o responsável por isso? Não, nas quatro suítes foram colocados quatro módulos de banheiro, eu vou dizer, afirmar, é até mais simples para o tipo de construção, mas era uma maneira de ter o prazo. Então, nada de especial, nada sofisticado, nada inóxico, não fizemos nenhum trabalho adicional ao que seria uma construção básica entregue no osso. Ela foi entregue no osso, quer dizer, sem um acabamento final, como mobiliário, pias e bancadas, etc. O senhor sabe como era o acesso ao sítio chegando? Como é que é a entrada? Não, não tem muita memória boa, mas você vai pela Fernão Dias, entra, se não me engano, quilombo de cinquenta. Estou dizendo no sítio mesmo, a entrada do sítio, o portão do sítio é... O portão de madeira é imenso, a subida muito íngreme, o material subia a metade da carga, porque até o próprio veículo leve era difícil, quando chovia, então muito íngreme, e você chega, tem aquele portão grande de madeira, e, se não me engano, uma coberturazinha, um muro alto, é isso. E a Odebrecht chegou a fazer alguma intervenção nessa rampa, nessa subida, que o senhor falou? Nada, não. O senhor tem conhecimento que existia uma fossa no sítio? Não, foi... eu tinha conhecimento, não. Quando nós quebramos a piscina, apareceu alguma coisa lá perto da piscina, mas eu não sei o que que era. A Odebrecht fez alguma intervenção na fossa? Também não. É... Odebrecht chegou a fazer alguma intervenção no lago? Não. Isso foi uma situação que, quando o Aurélio falou comigo, e, entre outras coisas, eu falei com ele, é uma época de chuva, final de ano. Você movimentar material, terra, escavação naquele período, é algo que você não consegue. Você pode até iniciar, mas você, para finalizar num prazo rápido, não consegue. O senhor chegou a tomar conhecimento se isso foi feito? Ainda que não, com o Odebrecht? Quando foi feito o anexo, existia um galinheiro perto do anexo? Não. Você se acorda? Quando eu cheguei lá, o anexo já estava com fundação e estrutura pronto. O local estava desimpedido. A laje, inclusive, de piso comprada, foi só da segmento. A Odebrecht fez alguma alteração de quadro de luz? Também não. A única coisa que tinha é a alimentação dos prédios novos, que era puxar e fazer a ligação dos anexos novos lá. E a troca de juntores, fiação, alguma coisa ficou responsabilidade da Odebrecht? Não. A troca da casa, do sítio em geral, não. A Odebrecht fez alguma intervenção na casa do caseiro? O senhor sabe dizer? Também não. O senhor conheceu o caseiro do sítio? Conheci. O senhor se lembra como ele se chama? Eu só sei o cognome, Maradona. O senhor se recorda se irmãos do Maradona trabalharam na obra também nesse período, fazendo outras intervenções? Não me recordo. O senhor estava lá durante o dia? Normalmente, no final do dia. Quando o senhor chegava, pelo alto de qual horário o senhor chegava? 15, 14. O sábado, às vezes, eu passava integral e o domingo também. Com a experiência que o senhor tem, normalmente, uma obra, não com a carga horária que estava sendo feita, como o senhor disse, com relação ao Odebrecht, mas uma obra normal. Qual que é o horário que os trabalhadores entram e costumam sair, normalmente? 7 e 18. O senhor sabe dizer se os encarregados que estavam presentes, que o senhor mencionou, acho que é Paulo e Vander, certo? Eles narraram para o senhor, ou, eventualmente, algum contato com esses irmãos do Maradona? Também não. Eu desconheço. Nunca narraram nada para o senhor? Não, não. Eles permaneciam o dia inteiro na obra? O Vander, sim. O Paulo, praticamente, também. Eventualmente, eles podem esclarecer quem frequentava a obra? Pode. Além deles, o senhor tem condição de identificar os trabalhadores que ficaram presentes nessa obra? Sete anos após, não. Existe algum registro disso? Se tiver, está na empresa. Entendi. O senhor mencionou agora, respondendo uma pergunta do doutor procurador, que o senhor estima o valor da obra em torno de 500 mil reais. Eu queria entender um pouquinho esse valor, porque o senhor narrou aqui também que foram feitos quatro pagamentos em torno de 50 mil reais. Não sou muito boa de matemática, então o senhor me dá um desconto. Mas quem chega nos 200 mil reais. Então, a minha conclusão é, os outros 300 mil reais seriam de mão de obra? Não, chega em 280 materiais. Cinco, quatro, quatro. Bom, enfim. Quatro e sete. Aí que o senhor falou de 50, 70. Então, vamos considerar 70, é isso? É, 70. Porque tem muitos materiais que os fornecedores e os prestadores de serviços também levaram. Por exemplo, a pintura, que às vezes o fornecedor e o prestador de serviços levavam consigo no preço. Tá. Entendeu? Então, tem outros trabalhos aí envolvidos de produção. Tá, então vamos... E é próximo de 500 mesmo. Não tem... Então, seriam 280 mil reais nesse material e o restante de mão de obra, é isso? Mão de obra e outros materiais. Por exemplo, a grama não está nesse material. Tá. Mais alguma coisa? Uma parte elétrica, o forro de PVC, algumas coisas que ao somar, né, eu comia a refeição, que era grande a refeição, o pessoal estava alojado lá, todo o material de limpeza, de acomodação, cobertas, beliches, todo isso é um material que foi consumido. O acabamento dessa obra era um acabamento refinado? Não, normal, não tem nada refinado. Entendi. O forro de PVC e o forro de madeira, não tinha laio superior. Então, era um... O piso era cerâmica simples, não tinha nada de mármore, porcelanato. Classificação da obra seria uma obra simples, mediana, de alto padrão? Não, alto padrão não. Uma obra normal. O senhor chegou a presenciar alguma relação entre Aurélio e Maradona? Para mim, ele era o responsável, o Aurélio era o responsável pelo canteiro ali, pelo sítio, ele era o responsável dali. Então, o senhor Maradona era um funcionário lá, eles tinham uma interação. O senhor já viu, por exemplo, o senhor Aurélio pagando o Maradona? Não. Só um minuto, excelência. O senhor teve alguma vez no sítio depois da conclusão da obra? Não. O senhor se recorda dos móveis que existiam no sítio? Muito pouco, porque eu entrei pouco na sede ali, eu entrei e fiquei só na sala, no comecinho ali, não circulei dentro, não. É descrição mesmo. O senhor tem condição de eventualmente identificar por foto? Ah, não tenho. Em sete anos, não era o foco meu olhar isso, né? Não tinha. Alterações internas na casa principal foram feitas por Odebrecht? Também não. Sem mais, excelência, obrigada. Obrigado. O defensor do Rogério Aurélio, silêncio. Seu Frederico, boa tarde. Boa tarde. O senhor nos falou aqui que a apresentação foi só de nome entre você e o Rogério no primeiro contato. Sim, no primeiro em todos. Em algum momento ele falou que era funcionário da presidência da república? Não. Quando vocês foram ao sítio, do apartamento para o sítio saindo de São Bernardo, o senhor consegue se lembrar em que veículo que os senhores foram? Como foram? O Aurélio, o veículo dele era um veículo escuro. Eu não lembro mais o veículo. O meu era um Gol alugado, um Voyage, um Gol. Tinha motorista? No meu caso, eu acho que tinha sim. Eu não consigo recordar o do Aurélio, acho que tinha. Tinha. Durante a obra, o Aurélio falou alguma coisa sobre o acervo presidencial que seria abrigado ali? Não falou. Quem sugeriu, só para reforçar a contratação do Carlos Rodrigues Prado, foi o Emir, o senhor. Começou com o Emir e comigo lá na reunião que nós tivemos. Não passou pelo Aurélio? O Aurélio conversou com ele já no sítio. O senhor sabe o que eles conversaram? Não, não presenciei. Não presenciei. A obra, o sítio é grande e foi algo que aconteceu, vamos dizer assim, simultaneamente. Eu olhando uma coisa, ele olhando outra. Mas eu sei que depois da conversa, o Carlos me pediu o apoio. Quem gerenciava os trabalhadores era a empresa do Carlos ou o pessoal do Edebrecht? Não, a empresa do Carlos tinha um encarregado, uma autonomia para trabalhar lá. As dúvidas técnicas e tudo, tinha um engenheiro e eu. Dúvidas técnicas. Mas ele tinha a capacidade de fazer a casinha dele lá e fazer o galpão, fazer o acabamento. Agora, tecnicamente, a gente tirava as dúvidas. E a nossa era diretamente a liderança nossa. Eu digo, o que a gente chamaria de apiãozada, era gerida pela empresa do Carlos, que foram cedidos pela Edebrecht. Quem geria essa mão de obra? O da Edebrecht, era da Edebrecht. O senhor falou no depoimento ao Ministério Público que o senhor ia à obra diariamente. E aqui, agora há pouco, o senhor falou que não ia diariamente à obra. Então, assim, era diariamente ou não era diariamente? Se faltou um dia ou outro, foi raríssimo, porque era diariamente. E o senhor encontrou com o Aurélio na obra? Com que frequência, senhor? Pelo menos uma vez por semana nós nos encontrávamos. E no início foram uns três encontros ou quatro encontros, assim, lá no início. Mas, invariavelmente, uma vez por semana a gente encontrava. O senhor disse que foram efetuados quatro pagamentos ao depósito Dias. Os quatro pagamentos foram feitos através de envelopes que foram entregues ao Aurélio para entregar ao depósito. Quer dizer, os envelopes eram fechados. O senhor não saberia dizer se o valor que estava no envelope era o exato da conta? Isso eu não sei, mas eu posso, uma coisa que eu devo colocar é o seguinte. Em uma ou duas oportunidades, não me recordo, o Aurélio trouxe uma diferença, retornou com a diferença. E ele falou que foi fruto da negociação que ele fez no pagamento. Eu não participava do pagamento na sala com o, não sei se era gerente, quem era lá do depósito. Eu não ia lá, vou colocar assim, presenciar o pagamento, entendeu? Mas o Aurélio, numa das vezes ou duas vezes, eu também não vou me recordar, sete anos após o evento, ele trouxe uma diferença de três, quatro mil reais que ele conseguiu um abatimento no pagamento. Então isso ele me devolveu e ficou na obra para que a gente pagasse lá as despesas naturais da obra. Quem levantava os valores no depósito? Quem ia lá perguntar para passar para o Emir, para providenciar o pagamento? Não, não havia necessidade de ir lá. Uma vez eu telefonei, se não me engano, e as outras vezes eles mandavam aquela fita com os valores, com todos os pedidos, com assinatura dos encarregados e do engenheiro, não sei se o engenheiro chegou a assinar, comprovando que foi entregue aquele valor com os valores, com as quantidades e tudo, e esse valor vinha fechado. Vinha por portador do depósito? Por portador do depósito. O portador ou um dos que iam lá entregar? O senhor respondeu que aqui foi pedido ao Aurélio que pagasse justamente por conta que não era para o senhor se envolver diretamente ao depósito. Faria sentido o Aurélio pagar o Carlos, sendo uma relação da Odebrecht? A essa pergunta eu não vou saber responder, porque eu não participei do evento aí do Carlos. O único dinheiro que o senhor recebeu do Aurélio, então, foi troco do dinheiro de pagamento do depósito que tinha sido enviado pelo Emir? Foi troco, eu acho que ele negociou, pediu um desconto, pediu um desconto e trouxe de volta, acho que em duas vezes ou três vezes, ele poderia falar. Mas as duas vezes foram devolução do dinheiro que ele tinha levado para pagar o depósito. E ele pagou e sobrou. Alguma coisa que sobrou. Isso ele fez. O senhor falou que a construção do pergolado, o Aurélio precisou de um tempo para fazer a decisão. Sim. O senhor sabe quanto tempo foi isso? Um dia. O tempo de consultar alguém? Se ele consultou alguém, falou... Ele deve ter consultado. O senhor sabe dizer qual o poder de decisão que ele tinha? Cor da tinta? Toda. Não, tudo que eu perguntei a ele, ele falava, posso fazer? Ele pode, pode fazer, pode. Não teve nenhuma... Em nenhum momento ele negou aquela execução, nada. Fora essa do pergolado? Fora do pergolado. Mas alguma decisão importante, o senhor reputa, numa obra? Mas não tinha muita decisão, não. Era toda... Ela estava uma obra que estava desenhada, estava... Vamos colocar previamente, ela estava definida. Não tinha muito o que criar, não. As estruturas prontas, praticamente. O campo escavado. A piscina, né? A piscina... Nós colocamos a piscina, ao quebrar, reconstruímos a piscina, ela do lado ficou mais rasa, né? O lado... Um das laterais da piscina. Ele acompanhou como responsável pela obra. Eu não... O senhor, antes de ser engenheiro, o senhor fez obras menores, porque na Udebrecht faz obras grandes. Mas casas, assim, o senhor já construiu antes desse tipo de obra? Ah, eu fiz casa no Morumbi. Fiz... Fiz casas no Morumbi. Fiz 30 escolas. Mais escolas, os Brizolões, né? Que a gente chamava, o Centro Integral de Educação Pública. Nessas construções de casa do Morumbi, é comum os donos da obra colocarem algum capataz ou algum representante só para acompanhar a obra? Ó, o dono da obra, o senhor está dizendo que quem comprou a obra, quem comprou a casa, por exemplo... É, a madame do Morumbi, ela coloca lá um funcionário e diz, olha, isso aqui vai... Não, mas raramente coloca, viu? Raramente, às vezes vai um arquiteto fazer uma vez por semana, fazer a vistoria, se a obra está andando. Isso é uma rotina em obras nossas, em edifícios, etc. Sempre tem a visitação do cliente, que comprou, adquiriu o imóvel. Sem perguntas, excelência. Outro, defensor, isso. Boa tarde, senhor Frederico, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Eu acho que eu já entendi, mas só para ficar muito bem claro no processo, a empresa do senhor Carlos Prado não tem relação societária nenhuma com a Odebrecht, ela é totalmente independente. Eu desconheço completamente. E vocês chegaram a ela porque vocês já tinham tido parcerias com ela, é isso? Ela prestou serviço, no meu caso, pequenos, lá em Campinas e no Aquapolo no comecinho da obra, mas com a empresa ela tinha outras obras, mas não comigo. Então, é uma empresa recomendável, é uma empresa de verdade. É uma empresa que, vamos dizer assim, ela cumpria o que ela assumia, é uma empresa que tinha responsabilidade para a execução. E no caso específico, ainda que com o apoio, o suporte da sua equipe, ela efetivamente realizou obras no sítio. Ela realizou a guarita, o galpão e deu algum apoio. Efetivamente esteve lá. Algumas coisas, por ociosidade da mão de obra, pode ter sido, ter tido, ter algum apoio. Tá ótimo. É só isso, muito obrigado. Outros defensores. Aí, para interromper pelo tamanho do áudio, daí nós não reabrimos a gente.